Bom dia, os vereadores de Cuiabá estão concentrando as atenções agora na tentativa de criação de uma CPI para investigar a saúde pública na capital, principalmente em relação aos problemas do pronto-socorro. Porém, nesta quinta-feira, os parlamentares decidiram arquivar o pedido de investigação contra o prefeito Mauro Mendes. Ele é um dos citados na Operação Ararat, que investiga crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. Em 2012, o então candidato a prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, pegou R$ 3,4 milhões emprestados com a empresa Amazônia Petróleo, de Júnior Mendonça, delator do suposto esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Operação Ararat. Em 2013, a mesma Amazônia Petróleo foi contratada sem licitação pela gestão do já empossado Mauro Mendes para fornecer combustível para a prefeitura. Dia 21, o prefeito foi à Câmara e mostrou aos vereadores que o empréstimo que ele contraiu junto a Júnior Mendonça, ele informou à Receita Federal através da declaração do imposto de renda dele. Mas, dia 27, seis cidadãos cuiabanos pediram oficialmente aos vereadores uma investigação sobre o caso e a cassação do mandato político do prefeito. Foi feita a leitura pelo presidente Júlio Pinheiro dos motivos que levaram aquelas pessoas a pedirem a cassação do prefeito. O presidente Júlio Pinheiro repassou o pedido para aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Agora, a CCJ, que tem o presidente e seus membros, precisa se manifestar a partir do pedido. Quais são os fundamentos que foram feitos no pedido de cassação e a CCJ oferecer ao plenário um relatório, se acata ou não acata, e trazer para os vereadores, talvez na próxima sessão, qual é o parecer da CCJ para que esse parecer seja analisado. No eventual cassação do prefeito Mauro Mendes, ainda no ano de 2014, a Câmara Municipal seria obrigada a convocar uma eleição para eleger um novo prefeito por via voto direto. Agora, se essa cassação ocorrer no ano de 2015, aí sim o presidente da Câmara Municipal assume o comando do Palácio Alencastro. O pedido de investigação contra Mauro Mendes e a consequente cassação do mandato político do prefeito poderiam ser analisados pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Cuiabá em até 15 dias. Mas, na manhã desta quinta, os três vereadores-membros da CCJ, Haroldo Cusay, Clovito Guiné e Onofre Júnior, entenderam que a denúncia contra o prefeito não tinha validade. Eu tenho que julgar, a casa tem que julgar com provas. Nós sabemos que está em todos os jornais, todos os sites, televisão, tudo. Mas nós temos que ter a prova documental dentro do processo. E não colocaram. Enquanto o relator gravava esta entrevista em plenário, os demais vereadores votaram o relatório da CCJ. Por 20 votos, os parlamentares acompanharam o parecer da comissão e arquivaram o pedido de investigação contra Mauro Mendes. Também não votou o presidente da CCJ, Faisal Calil, que está viajando. Já os petistas Alain Kardec e Cido Mendonça e Paulo Araújo, do PSD, se abstiveram de votar. O que estava em votação era o parecer da CCJ pela rejeição do processo. E a maioria precisava, sim, para que o processo fosse rejeitado. Ao abster-se, nós estamos dizendo que o processo não deveria ser rejeitado. Você abstendo ou votando o contrário, ele tem o mesmo peso. Porque o que estava votando não era o processo, mas o parecer da CCJ. E nós dissemos não ao abster-se, estamos dizendo não ao parecer da CCJ, que era pelo arquivamento. Tem que ter documento. Isso é público. Vocês vão até a justiça, pegam quem quiser entrar e entra. Aí sim, aí, se eu for o relator desse outro processo, com certeza votaria em plenário para ser apreciado pelos novos Fais. Agora os vereadores se dedicam a outro assunto grave, os problemas da saúde pública. Cogita-se a criação de uma CPI aqui na Câmara para investigar principalmente a situação do pronto-socorro da capital. Eu estou colhendo a assinatura já para fazer a CPI e estamos no aguardo, na verdade, do resultado do sindicato. Que se o resultado não mostrar nada do que está acontecendo, tem que abrir alguma CPI para esclarecer, para ir a fundo, ver o porquê que está desse jeito. A comissão de saúde desta casa está acompanhando todas essas ações. Inclusive, nós temos hoje noticiário que em plena sindicância falta médico na UTI. Então, novamente, a gente pede o afastamento imediato dos gestores do pronto-socorro, que haja uma intervenção rápida por parte do secretário Pérez, do prefeito Mauro Mendes, porque em plena sindicância, não terminou ainda o período da sindicância, já tem denúncia que a UTI está sem médico. Então, é um verdadeiro caos. Obrigado. Obrigado.